Meu nome é Emanuel André, eu sou de Mesquita, eu tenho 19 anos, eu conquistei a EAM, mas possivelmente eu vou continuar mais um ano estudando, vou me dedicar mais um ano para tentar ESPSEX, que foi o meu foco principal desde o início, eu já estou até no Estratégia, eu já tenho o curso e eu vou continuar, eu estou usando o material de 2022, então eu vou estudar mais um ano, procurar esse novo desafio, que é um pouco a prova da ESPSEX é um pouco mais exigente do que da EAM, mais um ano aí para a luta e se dedicar, se Deus quiser, conquistar de novo essa aprovação e ter esse sentimento de novo de aprovado. Estava vendo nos sites, no Estratégia, acabou que eu estava vendo muita publicidade, gostei muito e comprei o curso. Eu fiz um bolsão, aí eu acho que eu consegui 70% de desconto, isso também me ajudou muito, aí eu comecei a acessar o material, comecei a estudar, eu estudava mais ou menos em média umas 4 horas por dia, com o tempo eu fui aumentando, porque se fazia necessário para o nível da prova. Me ajudou muito o material da estratégia, muitas coisas, pelos simulados, pelas questões inéditas e via também pelo YouTube, né, aqueles ao vivo, né, que vocês fazem as aulas gratuitas e as provas antigas, isso foi um, foi essencial para a minha aprovação. Então eu tinha um momento de lazer, eu, como né, toda prova militar tenho o teste físico, eu tirava mais ou menos uma hora do meu dia para fazer exercícios físicos, eu fazia, às vezes também em um intervalo em outro de 20 minutos eu descansava um pouco, eu evitava ficar mexendo no celular, porque eu acho que isso me atrapalhava. Parecia que eu estava descansando naqueles 20 minutos, só que aí acabava que minha mente ficava mais cansada ainda e eu não, não dava conta de voltar, né, para os estudos. Aí pegava mais um tempo, aí eu comecei a ver que isso estava me atrapalhando, eu cortei. A minha família foi essencial, foi essencial em, assim, na motivação, em tudo, eles sempre me apoiaram, sempre falaram, ó, a gente está com você, não desiste, corre atrás, você vai conseguir. Eles sempre, o apoio da família foi essencial e eles sempre incentivaram, né, minha mãe e o meu avô, eles são militares, então eles sempre me incentivavam, né, falavam, ah, entra para carreira militar, meus tios também, falavam muito para eu seguir essa carreira militar, então é uma carreira boa, né, muito boa, um caminho muito bom para um jovem, né, de 19, 20 anos, é ótima carreira militar. Eu consegui saber controlar minhas emoções, isso é essencial, você está com um psicológico bom e o que me ajudou mais foi essa questão de eu saber, tipo assim, que eu tinha estudado, eu falei assim, eu estudei o conteúdo, eu dei o meu máximo, eu fiz o que eu podia, a minha parte eu fiz, então agora é só eu ir lá e colocar esse conteúdo em prática, ter foco e ser constante, primeiro, os dois primeiros pontos, você tem que saber, né, qual é o seu propósito, o que você precisa para alcançar, né, aquele objetivo, vai ter que ter sacrifícios, como qualquer coisa grande que a gente conquista na nossa vida, é necessário sacrifício, é necessário a pessoa dedicar um tempo, né, abdicar de alguma coisa e dedicar o tempo a só uma coisa, coisas grandiosas que necessitam disso, equilíbrio e constância, esse é o fundamental para a aprovação. Legenda Adriana Zanotto